O pai das crianças desaparecidas participou durante dois dias de uma reunião de lideranças indígenas com o representante do DENIT. O encontro foi na aldeia Palmeira, no lago Capana Grande, zona rural de Manicoré. Na oportunidade, foi tratado sobre a pavimentação da BR-319. Os dois irmãos ficaram com a mãe, que está de resguardo. O pai, que mora com a família na outra margem do lago, ao chegar em casa por volta das 17h20, percebeu a ausência dos filhos e, a partir de então, se iniciaram as buscas. Glauco Carvalho Ferreira, de seis anos, e o irmão Cleiço Carvalho Ferreira, de oito anos, estão desaparecidos desde sexta-feira da semana passada. Cerca de 70 indígenas atuam nas buscas, mas até o momento não foi encontrado nenhum vestígio dos dois. A Defesa Civil Municipal, através da Prefeitura de Manicoré, acionou o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, que enviou seis homens, que se juntaram aos homens da Polícia Militar, do primeiro pilotão do município, para auxiliar nas buscas das duas crianças. Por volta das cinco horas, os militares seguiram viagem para a localidade das terras indígenas, no lago do Capana Grande. Obrigado. 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 Obrigado.